Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nosso projetinho da semana vai ser essas pocãs. Alguns falam tanjas, aqui mesmo onde eu moro fala tanjas. E é esse o projetinho nosso dessa semana e vamos começar o fundo. Vou começar o fundo e depois eu vou dar uma paradinha e terminar ele fora para não ficar grande para vocês, tá ok? Eu sou a Belina, artesã, e trouxe esse projetinho da semana para vocês. Nós já estamos dando início, fazemos o fundo aqui com sépia. Comecei o fundo com sépia. Nós vamos usar o sépia, vamos usar o ócleo ouro e um pouquinho do marfim, tá? É só um pouquinho de fundo, não é muito. Só mesmo para fazer a sombrinha da fruta aqui embaixo. Não estou usando nada de clareador e nem diluente hoje. Não que eu não use, eu uso sim. Mas eu também, eu nem lembrei de pegar. Mas também não vai precisar. Só para quando está muito assim, ruim para poder deslizar e tal, aí eu pego. Mas nesse caso aqui não está, nós vamos fazer o fundo. Esse aqui já é o amarelo, o ócleo ouro, não é amarelo. Já ia falar amarelo. Esse aqui é o ócleo ouro. A gente vai fazer só esse fundinho aí. Lá na parte de cima, eu não vou fazer fundo. Só vai ser esse aqui. O ócleo ouro junto com o sépia. E agora, nessa partinha de baixo aqui, a gente entra com um pouquinho do marfim, tá, gente? Marfim para você, para você que quer pintar. Ah, gente, esqueci de falar. Outra coisa. Não esqueça da talbinha, dos pincéis. Esse aqui é o pincel da Kondo, número 10. Cabinho amarelo. Mas eu também tenho da Tigre. É assim vai. O pincel que eu acho melhor para me adaptar aqui na pintura, é isso que vocês têm que ter em mente. Um pincel que vocês se adaptem para pintar. Porque não adianta o seu pincel igual ao meu se você não consegue pintar. Tem que ser aquele que você consegue fazer. Esse aqui eu consigo. Poderia estar fazendo de broxinha, mas eu prefiro o pincel nesse momento. Agora, gente, eu vou fazer para vocês só uma tanja e depois a gente volta para fazer a outra tanjinha. Vou terminando esse fundo aqui. Eu não ia terminar o fundo todo, mas eu estou terminando para vocês verem. Porque eu acho importante mostrar tudo. Mesmo depois vocês podem pular o vídeo ou passar mais para frente. Pular o vídeo não, gente. Assista o vídeo todo. Senão vocês não aprendem. Isso aqui, gente, é aprendizado. Isso aqui dá para aprender. Eu aprendi muito disso aqui em revista. Tirando de revista. Eu risquei essa daqui, mas a minha inspiração todinha está na revista. Porque eu aprendi a pintar muito pela revista. Por isso que eu faço tudo aqui no canal, quase tudo é pela revista. Porque foi um dos lugares que eu mais aprendi a pintar. E você pode também. Você pode aprender a pintar. Você pode fazer esse tipo de coisa. Falei que eu não ia colocar aqui em cima, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui. Entre esse botãozinho e as poucãs. O tanja. Eu acho que eu vou colocar tanja. Porque aqui onde eu moro, a gente conhece mais por tanja. Vou colocar só no meio delas, assim. Para não... Para não ficar muito sem nada, né? Fica chato. O fundinho, assim, fica muito bonito nas pinturas. Outra coisa, gente. Não esquece de ter a talbinha de Okatex. Uma sacaria legal para vocês pintarem. Ou um tecido que vocês tiverem e que é bonzinho para pintar. Não tem problema, tá? Não esqueça de ter um bom tecidinho para pintar. Se você ainda não tem um bom tecidinho, pinta com o que você tem mesmo. Dá um jeitinho de pintar. Um bom pincel. Tá? E você vai conseguindo fazer as suas pinturas. O importante é você fazer. Começa, termina. Sabe? Esse aqui em cima, gente. Que eu passei o óculos e ouro. Tá bom? Agora sim, nós vamos passar para a parte da tanja. A tanja... Essa tanja minha não está muito madura. Tá, gente? É uma tanja... Estou colocando a tinta aqui em cima do prato. Vocês estão só escutando. Mas é eu colocando aqui. Não se preocupe. A tanja... Ela é quase toda... De batidinhas. Quase toda. Nesse começo aqui, não. Tá? Começo aqui, não vai. Aí eu vou lavar aqui o pincel. Secar de novo. E outra coisa. Ela não é toda lisinha. Tá? Ela é de batidinha. Mesmo que fique por lá de fora. Meio assim... Saindo. Não tem? Mas não tem problema. Por quê? Porque a tanja, ela não é... Retinha. Pelo menos a que eu vi. Não. Eu esqueci de trazer uma. Eu ia trazer uma para mostrar aqui para vocês. E eu esqueci. Lá em cima da mesa. Eu ia trazer para vocês verem. Que ela é toda cheia de furinho. Parece sim. Eu já vi uma mulher falando que elas parecem uma celulitezinha. Acho que foi a Bia Moreira que falou. E elas parecem mesmo. Parece mesmo uma celulitezinha. Eu acho encantador. É uma proposta muito linda. É um desenho muito lindo. Espero que vocês apreciem. Que vocês gostem. Lembre-se. São tudo batidinhas. Aqui é o amarelo de cardamom. O que eu passei primeiro. Foi o pistache. Eu estou dando uma misturadinha aqui do pistache. Com amarelo de cardamom. É ruim. Porque é tudo batidinho assim e tal. Mas a gente consegue fazer. Tá? É só uma questão de paciência. Um pouquinho. E dá tudo certo. Aqui eu estou entrando mais com amarelo de cardamom puro. E vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Para dar uma claridade aqui assim. Porque ele não é totalmente escuro aqui do lado. Tá? Aqui onde vem mais a luz dela. Eu estou sempre pegando e misturando um pouquinho do cardamom com o pistache. Para fazer essa parte aqui assim. Às vezes tem mais pistache do que o amarelo. Mas a gente vai fazendo. Pode sair fora aqui um pouquinho. Não tem problema. Porque ela não é uma fruta retinha. Nesse tecido aqui quase não está ficando as marquinhas do pincel assim de batidinha. Mas no outro que eu fiz o short. Eu fiz um short dele. Ainda vou colocar no ar ainda. Mas eu fiz um short. Vou colocar sábado agora. Que vocês vão poder ver. A pintura nunca é igual. Essa daqui já está saindo diferente. Daquela que eu fiz lá. Totalmente. Pode sair fora um pouquinho. Não tem problema. Porque ela não é retinha. Aqui eu já peguei um pouquinho do verde oliva. Já dei uma misturadinha. Porque essa pocã, essa tanja, ela não está totalmente madurinha. A gente vai fazendo essas batidinhas para criar aquela ilusão de que tem a celulite dela. Peguei muito. Deixa eu tirar um pouquinho. Aqui ela tem uma profundidadezinha. Então eu estou caprichando aqui. Aqui também ela é mais escurinha. É tudo batidinha. É muito fácil fazer porque é tudo de batidinha. Foi a maneira mais simples que eu achei de fazer ela. Aqui em cima, ela tem um pouquinho do marfim. Eu estou fazendo meio separadinho. Mas é porque ela tem uma separaçãozinha aqui entre eles. Aqui em cima, ela tem uma separaçãozinha aqui entre eles. Aqui em cima, ela tem uma separaçãozinha aqui entre eles. Depois eu faço aquela bolinha aqui no meio. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho para eu conseguir fazer os outros detalhinhos. Eu tenho que fazer essa divisãozinha aqui no meio. Porque ela tem essa divisãozinha aqui no meio. Pelo menos a minha tem aqui que eu fiz, né? E a gente vai acertando depois também. conforme a gente vê que precisa de mais, de menos. Assim, a pintura é assim, gente. Eu estou fazendo essa pintura aqui. Eu fiz a outra antes. Ela já não é parecida com essa. Ela está diferente. Mas, a pintura, ela nos dá a oportunidade de, cada vez, tentar fazer ela melhor. Aqui é o amarelo-limão. A gente tem que dar uma uniformizada aqui, porque quando ela está meia verde, ela tem partes amarelas. Ela tem partes, não. Ela está misturada amarelo com verde. Então, ela não está assim, definidinha, definidinha, não. Nem igual a laranja. E olha que a laranja ainda tem lá seus... Seus porquês. Aí, a gente vai tentando uniformizar ela o máximo que a gente puder. Embora ela não seja uniforme, né? Ela é bem cheia de celulitezinha, cheia de vãozinhos. Aqui no meio, a gente coloca a luzinha, que a luz dela está vindo daqui, da lá de cima para cá. É com o marfim que eu estou fazendo. Se você quiser, depois, na hora que estiver mais seco... Porque a gente vai, né? Quando está seco assim, a gente vai lá e faz a luz de novo, né? Aí, você pode colocar o branco, se você quiser. Então, eu, quando eu vou fazer de novo, eu deixo mesmo o marfim. Quase não sai, né, gente? Esse modelo aqui já é mais diferente do outro também. É quase a mesma coisa, mas... Como diz o outro, é igual a Denorex. Parece, mas não é. A gente pega de novo... O outro... O outro... O pincel pequeno, aqui é o número 2, da 421. A gente faz pequenas batidinhas, porque esse pincel já é pequeno mesmo. Porque aqui, em volta dessa beiradinha aqui, ela é um pouco mais escurinha. Porque ela fica mais levantadinha na... Na pocã. Agora, eu vou entrar com um pouquinho do sépia. Pra dar mais um pouquinho de profundidade aqui nela. Mas, eu achei ela muito linda. É uma proposta muito bonita. Não deixe de pintar. Pinte, gente. Pinte, faça... Faça as suas pinturas legalzinhas. E vai dar certo. Essa aqui já está saindo totalmente diferente da outra que eu fiz lá. Bem diferente. Ali, ó. Esse pedacinho aqui, ela tem... Ela está mais escurinha, porque a rosa está fazendo sombra nela aqui. Esse pedacinho também está mais escurinho, porque ele está mais embaixo. Deixa eu pegar o outro pincelzinho, que vai fazer melhor. Aí, a gente pega um pouquinho de verde pinheiro. E faz uma batidinha. Olha, que eu já usei aqui o verde pistache. Eu já usei aqui o verde oliva. Agora, eu estou usando o verde pinheiro. Pra dar umas batidinhas. Pra ficar um pouquinho mais escuro aqui, essa parte. Aqui também, ela também não é muito clarinha. Por quê? Porque ela tem... Ela tem aqui a sombrinha da... Folha. E assim, a gente vai terminando aqui essa parte. A gente volta já já pra com vocês. Tá, gente? Começou uma chuva aqui. Nossa vida! Gente, voltamos aqui. Vamos começar a nossa rosa. Rosa não. Nosso botão. O vinho aqui no meio. Vou fazer primeiro toda a parte escura. Depois eu vou fazer a parte clara. Ainda estou com o vinho. Toda essa parte aqui. O que eu estou fazendo ainda é vinho. O que eu estou fazendo ainda é vinho. Olha ali. Agora eu entro com vermelho vivo. Aqui ainda tinha um pedacinho de vinho. Aqui eu já posso fazer na misturinha do vermelho vivo com um pouco do vinho. Se precisar, a gente pega mais pouco de vinho. Eu estou usando esse pincel menorzinho porque essa parte aqui é mais delicada. Mas já, já eu troco de pincel. E volta aqui, ó, tem que ser bem com cuidado. Vermelho vivo, ele fica muito bonito. Mas eu peguei o vermelho escarlate também. Mas se eu precisar, aí eu uso. Aqui a gente dá uma esfumadinha. Aqui eu peguei um pouquinho do vermelho escarlate. Fazer essa junção aqui. Um pouco do vermelho vivo. Aqui dá uma esfumadinha. O pincel nem tem muita carga mais. Já tem bem pouquinho. Mas a gente dá uma esfumadinha. Aqui é o vermelho escarlate que eu estou colocando aqui. Do lado dessa sépula. Para depois eu entrar com o vermelho vivo. Aqui eu já entro com o vermelho vivo. É um botãozinho simples, gente. Não é... Essa coisa toda, não. Só que ele tem as partes que ele é mais escuro. E as partes que ele é clarinho. Aqui eu ponho mais um pouquinho de vinho. Para dar uma reforçada. Dá uma limpadinha no pincel. Volto aqui com o vermelho vivo. Aqui do lado... Aqui é uma sépula que está aqui cortando no meio. Está cortando bem nesse meio aqui uma sépula. E a gente vai fazer só uma encostadinha do vinho nela. Para poder... Fazer aquela sombrinha que ela deixa, né? Nessa daqui também tem... Só um pouquinho. Aqui é bem menos. Aí a gente pega um pouquinho de... Marfim e mistura com um pouquinho do vermelho. Para dar uma clareada. Para a gente fazer... Um volumezinho aqui no meio. Se você tiver aquele vermelho florescente... Você pode fazer... Um vermelho florescente. E a gente vai... Passando nas partes que... Que é mais clara. Então... Eu ainda estou com aquele pincelzinho número 2. Da 421. Daqui um pouquinho do vinho. Agora a gente vai fazer as ceplozinhas. E a gente vai fazer as ceplozinhas. E a gente vai fazer as ceplozinhas. E a gente vai fazer as ceplozinhas.